Meu povo! Não poderia deixar de começar esse vídeo, meu primeiro vídeo aqui no canal. Um vlog do meu final de semana nesse lugar, que foi onde eu cresci, né? Tive toda a minha infância aqui e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês daqui, pra vocês começarem a me conhecer melhor. Final de semana a gente vai fazer um churrasco do aniversário da minha mãe e do meu pai aqui, aqui na roça. E eu vou mostrar pra vocês os preparativos amanhã também. Vou mostrar um pouquinho de como que é aqui, ó. A gente já tá organizando tudo. Vamos almoçar aqui agora. Já estou aqui. Lucas também. Daqui a pouco a gente vai organizar aqui, lavar a varanda pra o churrasco de manhã. E conta, conta o que aconteceu. Ah, é porque eu não comei o corrimão ainda, né? Aí o meu irmão vem cá e fica xingando e fica falando assim, cuidado, perigo, corrimão. É porque aquele corrimão ali, ele é bambu. Então, assim, o cuidado não é a escada. É o corrimão que você tem que ter o cuidado. Porque se você encostar nele, você cai, entendeu? Você não pode precisar dele, não. Depois do almoço, nos planos, seria lavar a varanda. Mas, os planos mudaram. E a gente vai deitar. Depois, depois a gente volta, tá? Daqui a pouco. Minha mãe tá lavando agora, porque não adianta varrer muito bebendo meu pai. Fazer o quê? Já lavamos, posicionamos as mesas ali. Minha mãe ainda tá lavando o banheiro. Meu pai só de boa, né? Vocês vão ver ele só assim, ó. Esse ano de semana. Eu não tô trabalhando, tô bebendo. Ó, já lavei meu cabelo, hidratei. Então, amanhã, é só eu finalizar ele mesmo e passar um reboco na cama. Como que tá os preparativos pra amanhã? Tá todo mundo comendo macarrão? Porque a Luana fez essa tábua de frios aqui. E a gente tem que esperar a Carol chegar pra gente poder comer. Então, tá todo mundo já abastecendo. Porque na hora que é chegar, a gente já vai ter feito de gestão, entendeu? Êêêêê! Carol! 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 Bom dia! Já passei uma make aqui, coloquei meu look. Coloquei um look todo verão e olha o tempo. Nublado. Mas não tem problema. Eu sou dessas, eu não vou trocar o look por isso, não. Pelo menos eu tô de calça, né? Não vou ficar tão ruim assim. É, gente. Não mostrei muito pra vocês. Eu sou um look. Qual é que cai? Porque... Ai, eu fiquei meio sem jeito, né? De ficar filmando as pessoas assim. Então, não filmei muito não. Mas ainda tem algumas pessoas ali na casa. E a gente já tá indo. Porque hoje o Lucas vai trabalhar. E pra gente descansar um pouquinho também. Cheguei aqui em casa. Na verdade, eu cheguei já tem um tempo. Mas hoje a gente ficou só naquela preguiça, sabe? Depois que a gente voltou da roça. Então, hoje eu acabei de decidir que eu vou continuar esse vlog durante a semana. Porque eu não consegui filmar muito lá na roça, né? Eu filmei o básico mesmo. Porque hoje, que foi o churrasco, eu fiquei meio assim, sem graça de gravar. Então, eu decidi gravar segunda e terça. No caso, amanhã que eu vou ir trabalhar. Vou filmar um pouquinho minha rotina. E na terça também, que a gente vai estar indo pra roça. A gente já vai estar lá na roça, né? Então, eu vou filmar pra vocês. Espero que vocês gostem de me acompanhar nesse restinho de vlog, tá? Antes de dormir e já mostrar pra vocês a minha segunda-feira pré-feriado. Peraí. Vou roubar um sorvetinho. Eu, gente, eu sou a louca do doce. Vocês não têm noção. E a minha irmã, ela foi no Burger King e comprou esse sorvete aqui. Então, eu vou devorar e apareço aqui amanhã. Dia! Segunda-feira já. Já tô indo pegar o ônibus. Porque eu sempre vou trabalhar de ônibus ou a pé. Que é bem pertinho da minha casa, então é bem tranquilo. Já estou dentro do carro. Gente, que chuva que caiu aqui. A gente ia pra roça. Mas, assim, eu tenho muito medo de estrada. Principalmente com chuva. Então, eu falei com o Lucas, não, vamos ficar aqui hoje. E amanhã a gente pensa se a gente vai lá pra roça. Se tiver nessa chuva, eu não animo. Porque fica muito barro lá. Então, a gente decidiu ficar aqui hoje. O Lucas foi lá comprar pão pra gente tomar café agora. E é isso. A gente vai tomar um café. À noite, vou ver o que eu faço. Eu tô doida pra comer um brigadeiro bem. Sabe? Porque, olha, tá? Aquela chuva gostosa. Você fazer um brigadeiro pra você ficar assistindo uma série de boa. É bom demais, né? Então, eu tô pensando em fazer um brigadeiro hoje. Vou ver e mostro pra vocês. Criadeiro finalizado. O Ana tá trazendo uma pizza. O Lucas tá aqui. E agora, claro, que a gente vai rapar a panela. Porque brigadeiro não é brigadeiro se a gente não rapar a panela. Né? Sabe, gente? Eu acho um absurdo. Hoje em dia eu comeu a pizza. Eu fiz o brigadeiro pra todo mundo e ninguém vai comer. Ninguém vai comer o meu brigadeiro. Mas não tem problema. Eu vou honrar o meu trabalho e eu vou comer o brigadeiro. Entendeu? Porque todo mundo encheu o pano de pizza e agora não quer o brigadeiro. Eu fui trabalhar. A única pessoa que foi experimentar o meu brigadeiro. Depois de muitos ameaços. Nossa, mano. Mentira. Não, mano. Tá bom? Pô, pedi uma... Pô, não sei. Pô, pedi uma... Eu já comi. Pô, pedi uma... Não, isso aqui tá diferente. Muito bom. Nossa. Quem já tá indo embora... Embora não, trabalhar, né? Amanhã eu vou. Tá indo trabalhar. Já vou finalizar o vlog por aqui. Porque amanhã a gente vai fazer nada, né? É, vai ser um dia normal, né? Vai ser um dia normal. Então, não vou gravar amanhã. Então, beijo. Muito obrigada por todos que acompanham. Por todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Tchau.